Música Aplausos Aplausos Rocini De frente pro gol Ele não dispensa E abre o placar na colina Aos 19 minutos E nele, joga a pica-pau Viu a passada por ali, já toca de primeira Vai já pra dentro da área pra receber Vai encarar a marcação Bora ver o que vai fazer Vai mandar daí o chute Tá ligado o goleirão De pedido De volta de novo De novo no Soares Soares vai fazer Ui, deu um corte seco agora Já viu a passada do Rocini Rocini vai infiltrar dentro da área Tem vários jogadores ali Vai fazer o soco de Charles Defende André Hegley agora De cabeça na pele André Hegley se recupera De forma incrível Aplausos 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 O galo da barriga preta E você acompanha todos os detalhes lá no portal Esporte Manaus Olha só deu banho E fazendo um golaço aqui agora rapaz O Raíl Cepetano deu um golaço, deu banho 44, 30, 30, estamos aqui de convença O pessoal da convença aí Thiago Vieira da convença Um abraço para a galera da convença que está acompanhando Olha só dentro da área Vai fazer um golaço Olha só agora Mateus Oliveira Vai fazer Olha o gol Olha o gol Olha o gol 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 Entreante Mateus Oliveira Fechando a sua marca aqui na colina Ele é obvia Um placar agora para três Para a equipe que acramentou a vitória Então a corada foi muito mais eficiente Conseguindo tempo até que vai no gol Também que fecha Consegue no palco Olha só a cabeçada Olha o gol Olha o gol Olha o gol Gol Ele matou pela segunda vez pela equipe do RPE Parintins Gabriel Manga diminuiu o placar mas não deu tempo para mais nada Lucas Vem de jogo Alvorada 3 RPE Parintins